Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vlog. Hoje é um domingo. Ontem a gente ficou mais em casa, a gente tava colocando decoração de Natal, a gente tava organizando a casa e tal. A gente saiu só no finzinho do dia, mas hoje a gente tá indo pro centro da cidade, a gente tá indo pro centro de Houston, pra downtown Houston. Gente, chegamos no aquário. Primeira vez Alice no aquário, vamos ver o que ela acha. O que que é isso? Olha, tem peixe ali, a piranha. Olha o crocodilo. Crocodilo. Olha o peixinho aqui, Alice, ó. Olha lá embaixo, quer ir lá ver? Quer ir lá ver aí? Peixinho, ó. Tá vendo? Olha o peixinho. Que legal! E o crocodilo ali dormindo com as tartarugas, fazendo tartaruga de travesseiro. O que é isso? Olha o peixinho aqui, Alice, ó. A parte de dentro, gente, não é muito grande. Tem alguns peixes, tem uma cobra, uns peixes maiores e tal. Aí quando você sai, aí tem o tigre, né? O tigre é legal, mas né? A giga que tava lá, meio dormindo, ele abriu o olho quando tá aí correndo, tudo pelo menos. A Alice chora por causa do carrossel, mas se a gente coloca ela lá pra ir, ela fica chorando lá dentro. A Alice nem comprou o pacote que é do dia todo. Você vê se você dá o meu vídeo, porque o pacote do dia todo é maior o valor. Aí você pode ir no carrossel, na roda gigante que tem fora, no trenzinho, pode dar comidinha pra saia. Mas a Alice não ia fazer nada disso, né? A gente ia pagar porque ela nem paga pra entrar, ela tem menos de três anos, e ela não ia fazer nada disso. Então, ela morre de medo, tipo, quando tá lá dentro, sabe? Aqui é o meu gosto de ver, ela tá olhando a roda gigante. Mas aí quando coloca ela lá, ela chora, né amor? Sim, toda vez. Toda vez, sempre tem. Toda vez. Toda vez, sempre tem. Oi, gente, tudo bem? Esse barulho, vocês devem estar escutando. Eu liguei sem querer ali. Sem querer mesmo, eu achei que tinha ligado a luz. Não ligou a luz, ligou o negócio. Esse barulho é do alguém aqui aspirando a casa. Alguns dias se passaram, desde o dia que a gente foi passear lá no centro de Houston. Comecei gravando pra vocês lá, e depois não consegui continuar o vlog. Hoje a Alice tava me ajudando, hoje mais cedo, né? Ela tava me ajudando a colocar a louça na máquina de lavar. E agora a gente já tá no final da tarde. Eu tô fazendo um frango, vou fazer um arrozinho, que vai ser o nosso jantar. Vou continuar esse vídeo, vamos ver o que eu consigo gravar agora no final do dia. Porque, gente, o dia passa, a gente nem vê. Hoje eu já fui na biblioteca com a Alice, porque fazia tempo que eu não saía com ela. O Felipe tinha uma reunião importante. Aí eu peguei e levei ela numa outra biblioteca. Pera aí, gente. Pronto, liguei. Quer dizer, o Felipe desligou, porque os botões ficam travados do robô, pra Alice não conseguir mexer. Mas, o Felipe tá aqui na garagem com ela e com a Luna. E aí, gente, esse copo aqui eu ganhei no Starbucks. Eles estavam, num dia específico, eles estavam dando o copo. Qualquer bebida que você comprasse de Natal, eles estavam dando o copo. Aí eu ganhei. Compramos uma bebida, eu e o Felipe tomamos junto e... ganhamos o copo. O que eu tava falando? Ah, que tava fazendo comida, né? Aí eu fiz o café porque eu tava com dor de cabeça. E eu tomei remédio, eu não tava passando a minha dor de cabeça. Falei que fui na biblioteca, né? Hoje mais cedo. Já falei que era uma biblioteca diferente. Eu nunca fui nessa biblioteca que a gente foi. Quer dizer, já fui nessa biblioteca, mas não é a que eu sempre vou. Tinha ido só uma vez, antes aí eu fui essa. É bem legal, tem muita coisa pra fazer, gente. Assim, super bacana, sério. As bibliotecas daqui são cheias de atividades. Até Lego pras crianças brincar. Tem um monte de brinquedo. Tem cozinha. Tem vários quebra-cabeças. Tipo, pra várias idades. E eles sempre tem atividade. Tava tendo filme. É que essa semana é semana de Thanksgiving, né? E aí, as crianças não estão indo pra escola. Estão sem aula. É uma semana que o pessoal geralmente tira, assim, de férias. E é a semana do Black Friday também. E aí, é... Só que na quinta, que é tempo que vem, eles fecham. Aí eu acho que eles não abrem na quinta e nem na sexta. Mas aí, acho que até amanhã eles estão abertos. Amanhã vai ter mais atividade lá também. Quem sabe eu voar de novo com ela. Porque é bom, sabe? Pra ela se distrair, ver outras crianças. Ela gosta. Só que amanhã eu tenho outro negócio pra fazer. Então, talvez eu não vá... Eu lembrei agora. Eu vou num café com uma amiga. É... Na casa dela, né? Eu vou tomar café com... Na casa dela com as amigas. E... Aí eu não vou... Não vou dar pra ir à tarde. Só se eu for de manhã cedo, antes da soneca. Hoje eu fiz assim. Fui de manhã cedo, antes da soneca. Foi bom. Foi bem bom. Ela voltou já com sono. E aí ela dormiu rapidinho. Depois ela acordou e almoçou. Enfim, gente. É... Passou rápido o dia, sabe? Os dias estão passando voando. A Alice tinha... Tava acordando muito cedo. Tava acordando tipo 5h20, 5h40. Aí hoje ela acordou um pouco mais tarde. Ela acordou era quase 7h. Mas nos últimos dias ela tava acordando mais cedo. Eu tô aqui falando com vocês, ó. E tirando roupa. Tem roupa batendo na máquina também. Mas eu tô tirando louça aqui. Porque... Quando a gente terminar o jantar vai ter louça suja pra colocar aqui de novo, né? Então já tem que ir... Indo liberando espaço aqui pra colocar as coisas. A Alice pegou morango e foi comer. Olha aqui. Ela tirou todo o... O cabinho do morango, ó. Tirou sozinho o cabinho do morango. E aquilo ali é um copo. Tá ali no chão. Tchau. 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 coisas mais baratas e tem promoção online também, né todo mundo fala que compensa mais online do que na loja, eu não sei, vou dar uma olhada, mas nada assim como se a gente tivesse plano de comprar alguma coisa, sabe a gente não tem plano de nada específico então vai ser vai ser só se aparecer alguma coisa que chama muita atenção mesmo, se a gente perceber que é uma grande oportunidade coisas, claro que tem várias coisas que a gente quer e tal, a gente tá namorando aí, mas a gente vai esperar mais um pouco pra comprar, porque tem outras coisas aí como prioridade, mas é isso, vou ficar de olho pra ver o que tem de Black Friday, quem sabe eu levo vocês comigo lá no Walmart pra gente ver as coisinhas de Black Friday porque lá as coisas são são mais em contas assim, né a Black Friday de milhões, tem coisas muito mais caras, né mas deve ter promoção de de coisas pra casa sabe, eletro doméstico assim, alguma coisa nesse estilo veremos, veremos gente, que dó eu queimei minha estátula não foi intencional deixei em cima de alguma panela e queimou uma dó né, ó tá preta olha gente prato pronto rosto, feijão batata doce batata brócolis e franguinho e a Alice está aqui com dois pratos comendo e brincando também ela já chegou na fase de brincar ela que fez isso aqui estava tudo separado ela que misturou as coisas olha gente sobrou, né que eu fiz bastante arroz frango com batatas vai ter um pouco de brócolis e tem feijão também estava congelado eu descongelei aí agora vai pra geladeira e quando a gente quando a gente não, né amanhã com certeza a gente vai comer aqui tem um macarrão que a Alice comeu no almoço o almoço de amanhã está garantido já oi gente oi eles estão brincando quando eu venho cerrar eu pedi pra vocês eu não consegui terminar ontem que eu queria ter terminado ontem mas não deu espero que vocês tenham gostado do vlog de ver um pouquinho do centro da nossa cidade né aquele lá era Downtown Houston mas a gente mora ao norte de Houston então dá aí uns 40 40 e pouquinhos minutos de distância de Downtown a gente decidiu morar mais afastado do centro ali porque o Felipe não precisa ir trabalhar no escritório todos os dias então a gente tem essa flexibilidade de poder morar um pouquinho mais longe do trabalho dele e não ficar ali onde tem é mais é mais cheio é um pouco não sei não é não que não seja seguro mas é é nesses lugares né nas grandes cidades que acontecem algumas coisas né que acabam não sendo tão seguras então a gente conseguiu vir morar um pouquinho mais afastado lá do centro e o trabalho do Felipe não era bem em Daltal mas era ali perto então é se ele precisasse ir pra lá todos os dias né pra trabalhar aí a gente teria que ficar um pouco mais próximo porque são só 40 e poucos minutos mas a distância é grande aqui as estradas são muito né livres e retas assim então acaba sendo rápido pra chegar lá mas a distância é um pouco maior enfim foi muito legal gostei bastante de passear por lá ainda tem várias outras coisas que a gente quer fazer por lá tem zoológico pra ir tem agora no final do ano eles tem algumas luzes de Natal também árvores de Natal é legal pra ir pra passear a gente fica sempre procurando passeios pra fazer com a Alice então coisas que dê pra ela ir eles tem também um museu de ciência natural mas eu não sei se ainda tá no clima pra ela ir aqui também né em Houston tem a NASA que é mais turístico também a gente já foi uma vez quando a gente veio o Felipe veio a trabalho em 2019 acho só que aí também acho que não dá pra ir com a Alice sabe não vale a pena assim então a gente vê sempre os passeios que dá pra fazer com ela que ela vai mais gostar de fazer ó tá com bumbum de maçã a calça tem uma maçãzinha gente ela tá crescendo tão rápido que essas roupas de bebê assim não tão mais pra ela sabe que tá difícil achar não tem mais dois anos assim eu tô comprando roupa tudo dois anos já não tem mais roupa de bebê pro meu bebê chegou dois anos deixa de ser bebê né enfim é isso espero que vocês tenham gostado do vlog se sim deixa o like se inscreve aqui no canal se você não é inscrito tá bom e a gente se vê no próximo vídeo beijão tchau tchau tchau